Fala galera, tudo bom? Hoje o assunto aqui é direção nos Estados Unidos, o que pode, o que não pode, como que faz, como que tira, como que não tira, o que que traz, vamos falar sobre isso. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal, clique em gostei ou clique em desgostei, não tem problema em engajamento igualmente. E me segue no Instagram que ela tem conteúdo do diário. Mas começando, CNH, vale aqui ou não? Depende. Primeiro depende de onde você está indo, os Estados Unidos ele é regulamentado em vários aspectos por estado. Então antes de você sair do Brasil, pesquisa no estado que você vai, se a sua CNH, se eles aceitam carteiras de motorista de outro país, por quanto tempo, tá? E se eles aceitam em parceria ou não com uma permissão internacional para dirigir. Eu recomendo muito que vocês contactem a empresa de aluguel de carro para perguntar quais documentos eles requerem que você apresente na hora. Porque eles obviamente vão estar seguindo as regras do departamento de trânsito, mas eu recomendo pesquisar os dois, tá? Geralmente, né, numa média, a CNH ela vale aí de 3 a 6 meses, quando você chega aqui. A PIDE, que é a permissão internacional para dirigir, ela vale também, assim, geralmente um ano depois que você entra no país. Então assim, se você está vindo para Orlando, duas semanas, Orlando, se não me engano, não pede a PIDE. Então assim, duas semanas para viajar, para turistar, a CNH muitíssimo provavelmente está de boa. Mas, claro, como eu disse, façam sua pesquisa e entre em contato com a agência que vai te alugar o carro. Se você está vindo para um intercâmbio de um ano, a PIDE vai aí ser o que você vai precisar para poder se manter. Lembrando que em alguns estados a PIDE vale menos tempo. Então você precisa aí ter a informação direitinho para você poder já trabalhar o fato de que você vai precisar de uma carteira de direção americana. E eu recomendo que vocês pesquisem sobre a PIDE o quanto antes, porque o preço da PIDE no Brasil, ele pode variar de R$90 a R$600, dependendo do estado. Então, coloca aí no orçamento se você for precisar, porque pode não sair barato. Mas se você vai ficar aqui por um tempo que a PIDE não vai te cobrir, você vai precisar de uma carteira de direção americana. E como é que tira? Gente, é muito simples, tá? Primeiro que aqui não tem autoescola. Até tem. Você tem a opção de pagar por aulas teóricas, você tem a opção de pagar por aulas práticas, você tem a opção de pagar para usar o carro deles. Mas é tudo opcional. Como que eu fiz? Eu peguei o livro, o manual, o handbook, é driver's guide. É alguma coisa assim, é um livrinho de direção, é só entrar em contato com uma escola de direção onde você mora, que eles vão te falar qual que você tem que pesquisar, ou vão te mandar até o PDF, ou você pode pegar, às vezes, na escola de direção. Bibliotecas, às vezes, também tem, tá? E esse livrinho, ele varia de estado para estado, como quase tudo nesse país. E, enfim, você pega, você lê, você liga numa escola que você quiser, marca o dia da prova. Eu paguei, eu não lembro se foi 35 ou 40 dólares a prova, mas vamos dizer que foi 40 dólares, tem taxa, enfim. Então, vamos dizer que foi 40 dólares. Fui, fiz a prova, reprovei, fiz de novo, reprovei, fiz de novo. Em minha defesa, na primeira vez, eu não tinha lido o livro. Na segunda, eu li metade, eu tomo vergonha na cara e realmente li, baixei os aplicativos, que eu vou deixar aqui os nomes dos aplicativos para você treinar. Super útil, faça isso antes de fazer a sua prova. Enfim, passei de terceiro, não importa, não importa o que eu passei. E aí, enfim, quando você passa, você pode tirar, você tem que ir lá no departamento, no órgão direitinho, para poder tirar uma carteira de motorista temporária. E com essa carteira temporária, você só pode dirigir com alguém dentro do carro que já tenha a carteira oficial há cinco anos, tá? Então, para que que é isso? É para a galera treinar, seja com o pai, com o marido, enfim. Com alguém que já dirigiu há muito tempo aqui com uma carteira americana. Quando você quiser, não tem horas, não tem meses, não tem quantidade de dias, nada. Inclusive, você pode até, depois da prova teórica, já fazer a prática. Não tem problema nenhum. E aí, o que que vai acontecer? Você vai fazer a prova, você também paga pela prova, acho que também foi uns 40 dólares. E aí, passou, passou, legal, não passou, aí, meu filho, você vai fazer de novo. Mas, enfim, se passou, você simplesmente vai no mesmo departamento que te emitiu a temporária, e você paga 90 dólares no meu estado para tirar a sua carteira. E é isso, acabou. Não tem os... Nossa, eu demorei muito para tirar a minha carteira no Brasil. Então, é muito menos cansativo, muito menos chato, muito menos caro, é mais barato. Fazendo as contas do que eu gastei, 40, 40, 90, 80, 90, 170. Eu gastei 170 dólares para tirar a minha carteira. Ponto. Sabe? E o processo durou mais que eu daí ia te reprovar, nananã. Fiquei alongando para ler o livro inteiro, para realmente me dedicar, mas isso aí foi um problema meu. Se você se dedicar direitinho, você faz rapidinho. E a carteira, se não me falem a memória, ela dura por seis anos. E é isso, gente. Eu só sei dar a prova para carro, porque eu não dirijo moto, enfim, não dirijo nenhum outro tipo de veículo. Mas acredito que você ache informação fácil no Google também. Só dá uma pesquisada em inglês que você acha. É isso, espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Se você gostou, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque tem muito conteúdo legal lá diariamente. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!